a instalaçãozinha básica aqui né mas dá para ter uma excelente ideia estou finalizando aqui nós temos um inversor epive de 3.000 watts é 12 volts 220 e com esse carro ele tem quatro painéis de 460 a gente tem aqui quatro controlador de carga instalada um controlador para cada painel a esse material todo aqui eu tenho temos ele pronta entrega dois anos de garantia depois vou estar mostrando em detalhe como é que faz a instalação e o importante é que você comprando comigo esses materiais nessa tem a garantia de assistência técnica você vai falar comigo durante o dia à noite domingo feriado e um ponto bem interessante é que eu vou te orientar na instalação do começo até o final inclusive se você comprar e ainda estiver montando seu motorhome eu vou te ensinar como é que você passa toda a elétrica do seu carro como é que você faz tudo bonitinho aí né para que você tem uma elétrica bem bacana e sustentável e segura olha só que a bateria de lítio essa daqui é é 12 volts 200 ampere aqui está nosso barramento é os disjuntores aqui aqui os disjuntores da casa depois eu vou estar fazendo um vídeo mais completo para postar no canal no youtube ali nós temos a caixa de fusível ainda estou concluindo aqui nosso barramento ali do negativo aqui nosso carregador usina e aqui na frente estão os módulos e os controladores né que são quatro que é um para cada para cada controlador de carga aqui nós temos sensores de nível de água nas caixas é aqui nós temos um outro controlador aqui que é da bateria e tem espaço aqui o sistema na verdade são para duas baterias vou usar só uma que eu acredito que seja suficiente mas se quiser colocar mais uma já vai ter o espaço aqui então quando tiver tudo bonitinho aqui sobre teste vou fazer um vídeo bem completo aqui para estar mostrando aí para a galera então lembrando vou deixar meu número aqui de whatsapp é só me chamar aí para orçamento e se quiser que eu faça também a instalação é só me chamar aí que a gente resolve a parada forte abraço e até o próximo vídeo